Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Vamos contar histórias? Contar histórias através de fotografias. Hoje eu estou trazendo duas fotografias. A primeira delas, eu estou lá no alto da Serra Grande, no lugar chamado Marco Divisório, entre os estados do Piauí e do Ceará. E a segunda, eu estou no extremo sul do estado, quer dizer, de uma ponta a outra do estado, porque a Serra Grande fica aqui na região norte, no extremo norte do estado do Piauí. E a outra foto foi feita no extremo sul do estado, da região de Doinocência, o município considerado como o município de maior extensão territorial do Piauí e também um dos que apresenta o maior índice de seca, o menor índice pluviométrico, onde chove menos por ano em todo o Piauí e praticamente na região nordeste, que é no coração do semiárido. Então, de um para outro, são pelo menos 900 quilômetros a distância entre uma foto e outra. E essas fotos foram feitas no ano de 1980, desculpe, no ano de 1999. Na época, eu era editor de municípios de um jornal aqui do estado do Piauí e fazia muitas matérias in loco, indo aos próprios municípios, viajei praticamente todos os municípios do estado, 150 municípios do Piauí eu conheço através da minha atuação como jornalista e como editor de municípios. Mas vamos à história de cada uma dessas fotos, começando pela foto da Serra Grande. Antes, eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque os seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Fotos que contam histórias. Essa foto foi feita em setembro de 1999. Faz muito tempo, né? Eu estava no município de Purití dos Montes e esse município faz divisa com o estado do Ceará. Me lembro bem qual é a cidade do Ceará, me parece que é Crateúis. Essa cidade já foi, inclusive, piauiense. E esse marco que vocês estão vendo aí, essa madeira fincada no chão, ela foi fincada em 1891. Portanto, quase 100 anos antes, ou mais de 100 anos antes, né? Foi mais de 100 anos antes que ela foi fincada ali. Foi logo no alvorecer do período republicano. Por quê? Porque ela marca o divisor de águas no alto da Serra Grande, que também era o divisor entre as províncias. O pessoal antigo, né? O pessoal que fazia cartografia, que trabalhava com essa questão de limites territoriais, eles marcavam a divisa entre o Piauí e o Ceará através exatamente do divisor de águas. Quando a água cai, ela chega no alto da Serra, parte cai para o lado do Piauí e parte cai para o lado do Ceará. Ali é o divisor de águas, portanto, ali foi marcada, assinalada, a divisa entre os dois estados, que na época eram províncias. O Piauí perdeu muito nessa época, porque tinha um grande município, que era o município de Crateúis, e trocou por um povoado chamado Amarração, porque o Piauí só tinha alguns quilômetros, me parece que 28 quilômetros de praias, na região de Parnaíba. E hoje tem 66, mas é ainda o menor litoral do mundo, porque trocou o município de Crateúis, que é na região central do estado, pelo povoado de Amarração, que depois seria o município de Luiz Correia, que também surgiu, município de Cajueira da Praia, onde fica um dos pontos turísticos de maior frequência hoje, que é o povoado de Barra Grande. Mas, enfim, essa senhora que está me assessorando, vamos dizer assim, é a dona Raimunda, não sei se ela ainda é viva, ela já era bastante idosa nesse tempo, tinha mais de 60 anos, certamente, e ela foi que nos prestou essas informações, que mora ali desde praticamente que nasceu, na época ela nos disse, ela está com muito mais de 20 anos, quase 25 anos, e ela nos prestou essas informações sobre a questão do divisor de águas e do tempo em que aquele madeirame está ali fincado. Ela mora nas proximidades, mora nas imediações e aceitou nos conceder essa entrevista. Uma matéria muito interessante, eu fui, inclusive, premiado com essa matéria também, fiquei em segundo lugar num prêmio de reportagem, onde eu ganhei o primeiro e o segundo lugares. Qual foi o tema da matéria? Piauí invadido pelos cearenses. Por quê? Porque os moradores desse município, os moradores dessa região, preferiam ser atendidos pelo Ceará do que pelo Piauí, em face exatamente da precariedade dos serviços públicos do Piauí, que persiste até hoje, persiste, lamentavelmente, de forma repudiável, até os dias atuais. E se agrava cada vez mais. Também havia, na Constituição de 1988, um artigo que dizia o seguinte, que os governantes dos dois estados, do Piauí e do Ceará, teriam quatro anos, até 1992, portanto, para se reunirem e resolverem o problema do território, que aquilo ali é uma terra de ninguém. Não é do Ceará, não é do Piauí. Me parece que houve já uma definição pelo Exército Brasileiro, resolvendo de maneira determinante essa questão. Foi anunciada há alguns anos, mas como foi anunciada por um político do PT, eu fico imaginando se merece qualquer tipo de credibilidade. Bom, a outra foto, ela fala sobre a região do semiárido. Eu estou montado sobre um burro, coitado do bicho. Nesse tempo eu pesava, que só pesava mais de 100 quilos. E por que eu estou montado nesse burro? Porque eu tive que subir uma grande serra atrás de algumas inscrições rupestres que estavam escondidas, ainda hoje, no interior do município de Do Inocência. Eu andava em companhia do jornalista, fotográfico, André Pessoa, que é um dos maiores profissionais da fotografia, de que se tem notícia aqui no estado do Piauí e que eu particularmente referencio. O André me acompanhou e eu não podia subir caninhando. Tive que subir no pobre burro aí, que me foi cedido por um dos moradores. Mas esse município de Do Inocência é considerado um dos municípios mais secos do Piauí. É onde menos chove. Na época era prefeito o padre Emanuel Lira, parente, ele nos levou para a sede da Fundação Ruralista. Lá não nos faltou absolutamente nada. Tivemos uma excelente refeição matutina, um café da manhã com cuscuz, com tapioca, com ovo, caipira e um banho delicioso. A situação de coleta de água em Do Inocêncio é um negócio super artificioso. A água é coletada a partir da chuva em cisternas e fica armazenada ali o ano inteiro para as pessoas tomarem banho, umas cisternas especificamente para as pessoas cuidarem dos seus alimentos. Mas o telhado das casas ele é construído de um modo que recebe ali umas calhas e daquela calha a água da chuva, a primeira chuva é para lavar, a segunda chuva a partir de então quando chove é para colher. Então a água ela desce por aquelas calhas e vai cair dentro da cisterna. É uma técnica utilizada pelos moradores da região semiária no mundo inteiro. Foi trazida para o Piauí pelos ingleses através da associação com a Fundação Ruralista e com o trabalho do padre Manuel Lira Parente que foi prefeito ali duas ou três vezes depois colocou também um filho para ser prefeito. O padre saiu da igreja mas ele enquanto padre enquanto cidadão enquanto ser humano prestou grandes e relevantes serviços à população daquele município e daquela região. E nós encontramos os hieroglifos ou hieróglifos e encontramos também um cidadão que estava pegando água numa vamos dizer uma latinha daquelas de óleo comprida óleo de cozinha. Então ele amarrava um cordãozinho naquela lata baixava ela uns três metros quatro metros até chegar num veio d'água lá no fundo e aí puxava aquela latinha puxava aquela latinha e ia enchendo outro recipiente. Aquilo era um trabalho da tarde inteira para conseguir talvez um ou dois baldes de água com o que sei lá o que é que se pode banhar com essa quantidade acho que dava uma preferência para os alimentos eu não lembro bem porque a matéria já faz muito tempo mas a história é essa dessa foto dessa viagem desse episódio deixa o seu gostei se inscreve no canal Tony Rodrigues Além da Notícia